Sabe quando um prédio desmorona, uma explosão de um carro, ou de repente um efeito 360 graus aí no comercial de televisão com porrifos d'água para tudo contelado, só para poder de repente mostrar de uma forma lúdica uma cerveja, uma bebida, uma mulher, etc e tal. Tudo isso se chama pós-produção e é feito através de softwares como Nuke, ou como chamamos de Nuke, o fato que significa arma nuclear, porque realmente é uma explosão de efeitos e possibilidades inimagináveis. Então o fato é que o curso de Nuke é direcionado para a pós-produção para você que trabalha com vídeo, que precisa pegar um elemento 3D, trazer para poder de repente mudar, não estou falando só de efeitos lúdicos não, de raios, trovão, explosão, etc e tal, mas até de mudanças físicas, exatamente, até de implementações físicas, como colisão entre elementos. O fato é que esse excelente, eu não digo editor de vídeo não, esse editor de pós-produção vai possibilitar muito mais para que você faça qualquer tipo de manipulação. vale dizer que é um dos mais utilizados em Hollywood. Boa parte dos filmes, como Watchmen, entre outros, que você já assistiu aí no cinema, filmes aí, inclusive de heróis, seja da DC e da Marvel, são aí, todos eles passam pelo Nuke, né? Passam aí por efeitos de pós-produção, então você até deve imaginar, então de repente quando, por exemplo, o Thor levanta o martelo e vem aquele monte de trovão no martelo e de repente explode tudo ao redor dele, isso é feito no software de pós-produção? Exatamente, tá? Ou quando de repente o Hulk derruba um prédio, isso é feito no software de pós-produção. O prédio é feito em 3D, mas ele desmoronando, aquele monte de fumaça, borrifo de explosão, neblina, névoa, chuva, tudo isso é feito no software de pós-produção, tá? Ou até mesmo trazendo o suor que está escorrendo pela pele de um personagem, né? O sangue, borrifo de sangue, tudo mais. Enfim, tudo isso é feito, eu estou dando exemplos bem pequenos, tá? Óbvio, você pode fazer até um vulcão incandescente, acabar com uma cidade de Pompeia, por exemplo, né? Tudo isso é feito aí no software de pós-produção e no caso o Nuke é direcionado para isso. Tenho certeza que você vai adorar o curso, vamos estar mostrando como integrar o Nuke com outros softwares, como o editor de vídeo, como o Vegas, o Premiere, até mesmo o After Effects, também de pós-produção, inclusive é bastante utilizado no Brasil, só que o Nuke, ele é mais evoluído que o After Effects, então você vai aprender que está integrando o Nuke com outros softwares, inclusive concorrentes, bem como com o seu software 3D, não importa se Max, se Maya, Blender, o software Imaging, por aí vai. A gente vai estar mostrando aqui pela Camarão Digital, como você pode estar aí realmente fazendo aí, de chaveira do seu canto, como desenvolvedor independente ou da sua produtora, um estúdio profissional, como realmente está trabalhando, utilizando uma das ferramentas mais usadas no mundo, em especial em Hollywood, para aí as suas produções, tá ok? Muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer enorme falar com você. Meu nome é Eduardo Silva, sou aqui Professor Bacamarão Digital, foi um prazer enorme.